Portãozinho, né? E aqui também plantas de meia sombra e de sol. Que gostam de sol e de meia sombra. Porém, aqui só pega sol até 11 da manhã, meio-dia só, gente. Depois é sombra, como vocês estão vendo. E eu amo essa entrada aqui de casa, gente. Desde quando eu vim pra essa casa, eu tinha bem menos planta. Não tinha tanta planta como eu tenho hoje. E eu já tinha feito essa entradazinha. Tá vendo? Aqui são vários suportes que meu esposo fez. Aqui é um jarro de porcelanato que também meu esposo fez. Vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Pode ir lá, que vai ter a playlist de todas as coisas que ele fez aqui pra casa, tá? Então, aqui, ó, suportes. Deixa eu ver mais. Aqui é cheio de suporte. Esse suporte que ele fez, aquele... Enfim, gente. Então, aqui é a minha varanda, né? E aqui a entrada, né? Na minha casa. Também, outro vaso que ele fez. Eu sou apaixonada desse vaso. Aí, aqui tem os tapetinhos que fica a sandália dos meninos. Eu coloco tudo ali de baixo, gente. Porque eu detesto a sandália aqui, ó. Então, eu ponho tudo pra ali. Aí, aqui, tenho essas plantinhas. Tenho minhas corujinhas, que vocês já falaram tanto que acham elas lindas. Quero muito, gente, comprar um sininho. Eu ainda não achei, gente. Eu queria botar um sininho aqui. Sininho de área, né? Que fica... Quando o vento bate. Mas ainda não achei. Então, vamos lá, gente. Aqui é a minha sala. Mudou algumas coisas. Mudou alguns suportes. Que o marido fez. Deixa eu falar também. Uma... Bonita. Lá do Instagram. Comentou sobre a porta de vidro, né? Gente, aqui, em Petrolina, é muito, muito, muito comum essas portas de vidro. Ó. Elas são assim. Tá vendo? Elas... Ó. E eu gosto muito, porque dá muita luminosidade dentro de casa. Tem um design super bonito também, né? Eu gosto muito dessas portas. Então, na entrada, né? Ó. Tem várias plantas, né? Várias e várias plantas. Aí, a gente tem esse ralzinho aqui de entrada, gente. Que tem mais tripézinho que o marido fez. Isso aqui foi uma amiga minha que me deu. Lá do sítio Boa Esperança. Me deu esse jarro de cimento. E aí, eu coloco essa planta dentro. Aí, tem várias plantinhas. E aqui, tem, gente, é um suporte pra chave, né? Colocar a chave. Quando a gente chega, a gente já coloca a chave aqui mesmo. Pendurar a chave, pendurar carregador de celular. Enfim. Aí, tem minhas bonitas ali, ó. Tá vendo? E fica assim, esse ralzinho que eu acho muito lindo. Olha só. Disse não é a coisa mais linda, gente. Eu sou apaixonada, gente, por essa entrada, juro. Todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é vir aqui na sala. Me dá uma vitalidade tão grande que vocês não têm noção, gente. Eu tenho muita planta, mas muita planta mesmo. Olha lá. Aí, aqui, é a entrada na minha casa. Tá vendo? Ó. Com plantas e suportes que o marido fez. Aqui, também, tem esse suporte que o marido fez, ó. Aquele é lindo também. Eu coloco aquele comigo, ninguém pode. Enorme, aquele vazão. E, gente, aqui, o sofá. Só tenho esse único sofá. Não gosto de muito móveis em casa, porque eu moro de aluguel. Então, eu gosto de muita planta. Muita planta, eu gosto, gente. Agora, muito móveis, não gosto. Mesmo que eu tivesse condições financeiras de comprar móveis e isso, aquilo. A única coisa que eu ia comprar, né? Que eu tenho um sonho de ter aqui pra sala, é um rec bem grande. Bem grande com painel, né? Isso, eu tenho um sonho. Sei que Deus ainda vai realizar. Eu vou suar muito, vou trabalhar muito pra mim conseguir, em nome de Jesus. Digita um amém aqui, gente. Digita um amém aqui, porque Deus vai fazer. E vocês vão participar disso. Aí, tem dois filhos aqui, né? Que um foi pra escola de manhã, o outro não quis ir pra escola hoje, né? Então, aí, gente, ó. Tem essas plantinhas aqui. Aqui é um aparador, pessoal. Que esse pé dele também foi meu marido que fez. Porque o pé original dele quebrou. Os meninos subiu em cima. A madeira não aguentou e quebrou. Aí, ele foi e fez esse pezinho aqui, ó. Que eu acho muito bonitinho, por sinal. E tem essa parede verde, que também o marido fez esses suportes, ó. Essas prateleiras de ferro. Foi ele que fez. Eu vou deixar também aqui o link, tá bom? Pra vocês. Aí, tem a minha TVzinha. Que essa TVzinha, ó. Veinha. Mas eu gosto muito. Aí, aqui em cima, a gente coloca o TV Box, que é da outra televisão. Lá do quarto. Mas aí, os meninos gostam de assistir coisas que não pegam na Netflix. Pegam aqui. Aí, eles trazem pra cá. O boneco de Samuel. Nossas bíblias. Plantinhas. Aqui, gente, ó. Eu fiz agora mesmo esse jarrinho. Eu tenho algumas espadas de São Jorge aqui. Aí, eu cortei, ó. E fiz esse jarrinho. Tem que trocar água duas vezes por semana, tá, gente? Esse gônio, que eu sou apaixonada. E eu já coloquei esse gônio aqui, gente. Pra quê? Pra que ele possa crescer. E eu ir colocando aqui. Daqui vai pra lá. E vai pra lá. Entendeu, né? Aí, vai ficar aquela... Aquelas plantas caindo. Aí, aqui também, janela de vidro. E eu amo essa janela. Não coloco cortina nenhuma, gente. Porque eu amo ver essa paisagem aí. Vocês estão vendo que é a minha área. E por falar em área, deixa eu mostrar pra vocês. Aí, ó. Muitas plantas. E eu dou conta de tudinho, tá, gente? Dou conta de tudinho. Às vezes, eu dou uma pirada. Dou uma pirada. Uma surtada. Mas... Estou viva. E é isso, gente. A minha sala... É essa, né? Plantas, plantas, plantas. E mais plantas. E meninos. Então, é isso, gente. Vindo pra cá, a nossa cozinha, né? E ali os quartos. Tá vendo? Ali os quartos. Depois eu faço um tour pra mostrar pra lá. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Corredor. Nossa mesa. Tem seis cadeiras. A outra tá lá no meu quarto com o ventilador. Aí, nossa mesa. Coloca esse trilhozinho aqui. Aí, aqui, gente. De lado eu coloquei. Essa comigo ninguém pode. Eu acho ela tão lindinha. E ela ama esse lugar. Olha como ela tá linda aqui. Aí, aqui eu tenho esse armário. Que... É... É o único suporte que eu tenho aqui, gente. Eu não tenho muita coisa. Como eu já disse pra vocês. Então, o que eu mais tenho é tá aqui. Tem esse armário. Tudo branco. Micro-ondas. Ali minhas coisinhas. Aí, aqui, gente. Eu deixo algumas plantinhas, ó. Em cima da geladeira. Tem esse porta-treco aqui, ó. A gente bota um monte de bagunça. Do lado, mais uma comigo. Ninguém pode. Que também ama, gente. Esse lugar. Outra. Aqui, também, a porta de vidro, gente. A casa é toda de vidro. A porta, a janela, ó. Tá vendo? Limpinha. Limpinha. Que eu limpei hoje. Só não limpei essa janela aqui. Que eu fiquei cansada. Confesso. Aí, a pia. Eu tava lavando louça, né? E eu não ia guardar louça. Só pra mostrar pra vocês que na minha pia não fica louça. Porque eu não sou mentirosa, gente. Lava a louça. E ela seca. Mais tarde, eu guardo. Meu filho, que eu não sou obrigada. Ela é real mocinha. Ela pode secar sozinha, né? Minha filha. Meu fogãozinho, gente. Que eu sou apaixonada. Esse fogão aqui tem uns três anos. Três pra quatro anos. E limpo duas vezes no dia, gente. Porque eu só gosto de cozinhar com fogão limpo. Mas, tá aí. Meu fogãozinho. Eu vou dar a volta aqui. Gente, eu sou... Eu era, né? Já saiu isso da minha mente. Eu queria pendurar algumas plantinhas aqui. Mas a casa não é minha, amiga. Eu não posso sair furando a casa dos outros, né? Não posso. Depois, como é que eu vou tampar a cerâmica, gente? Aí, a única coisa que já pode furar é aqui. É tanto que tem lá furos, ó. Aqui, eu deixei essa bandejinha com ovos, gente. De palha. E isso, gente. Aqui na minha cozinha, já teve bem mais plantas. Bem mais plantas mesmo. Mas, gente, eu tirei. Por enquanto, só tá tendo essa. Né? Aquela lá. E essas em cima da... Da geladeira. Então, essa é a minha cozinha, pessoal. Tem uma máquina ali zoadana. Ah! Ali o lixinho, meu bujão. E produtos que eu limpo o piso, né? Que eu limpo a casa. E ali um sabão líquido. É isso. Aqui o meu corredor. Maravilhindo. Fui ali de ligar a máquina, que ninguém merece, né? Gente, é... A onda estendo roupa. Estendo lençom aqui nessa porta, gente. Sério. Estendo lençom aqui na porta. E roupa estendo aquele varalzinho ali. Que eu vou lavando todo dia um pouquinho. Porque eu não tenho onde estender, gente. Se eu colocar a varal aqui, vai machucar minhas plantas. Então, eu não vou fazer isso. Vocês entendem, né? Quem ama plantas, vocês entendem. Mas eu consigo me virar bem assim. Não tá me atrapalhando em nada. E aqui, gente. Plantas, plantas. Ontem de ontem, no feriado, eu tirei algumas plantinhas. Uma amiga me pediu umas plantinhas pra ela. Ela gostou muito de plantinhas. Aí eu tirei algumas e eu mandei pra elas. Pra ela, né? Aí tá bem vazio aqui, ó. Mas, gente, ainda tem muitas, né? Tem gente que diz, ah, você não dá planta. Gente, eu dou planta. Quando tem, pra dar. Ah, eu não vou tirar uma planta que é minha. Só tenho aquela e vou dar aquela, pessoal. Entendeu? Mas quando tem mudinhas, duas, três, aquela planta, eu vou lá, tiro e dou. Entendeu? É isso que eu faço. E é isso que eu fiz. Tinha duas, três de cada um aqui. E aí eu mandei uma sacola cheia pra ela. E graças a Deus, me senti muito bem fazendo isso. Aí aqui ficam minhas plantinhas, gente, ó. De entrada. Aqui também, a única coisa que a gente furou, pessoal, quando a gente veio. Foi só um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto. Foi isso aqui que a gente furou. Né? Aí aqui fica, ó. O marido fez isso ali. Esse prateleiro flutuante ontem. O vídeo foi hoje pro canal. Já tá aí no canal. Aqui tem o aspargo do meu esposo, ó. Que ele ama, gente. Tá cheio de flor. E tá linda. Olha como tá linda. Aí aqui tem o Leus. Aqui a pia. Aqui a máquina. Seixo de roupa suja das crianças. O meu fica no meu banheiro. Plantinhas. Plantinhas. Aqui. É o varalzinho, como eu já falei. Minhas vassourinhas, né? Que eu botei aqui só pra enxugar, gente. Mas elas ficam aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui... É... Coloca sandália, sapato. Essas coisas pra dar suporte, né? Vocês tão vendo. Pronto, gente. E aqui, ó. O corredor. Corredor todinho só de plantas. Aqui outro suporte que o marido fez. E aqui meus cactos. Na qual eu sou apaixonada por eles. Olha lá. E vai até lá embaixo de planta, gente. Tá vendo? E olha só, gente. Esse suportezinho que o marido fez. Já tem um tempinho, já. Bem pequenininho, ó. Que eu acho um charme. E é isso, pessoal. Aqui a minha floresta. A minha florestinha. Que eu amo. Que eu sou apaixonada. Olha só. Quero agradecer todo o carinho, gente. De vocês. Todo o carinho que vocês me dão. Que vocês falam comigo. Pela minha família. Pelos meus filhos. Por Samuel. Pelo meu esposo. Gente, não tem como. Eu não teria nem com o que agradecer a vocês. Todos que estão chegando. Que me respeitam. Que respeitam como eu uso as minhas plantas. O tanto de planta que eu tenho. Como eu faço. Sabe? Com carinho. Com amor de vocês. Eu quero agradecer muito, muito, gente. Vocês são muito especial pra mim. De verdade. De verdade mesmo. Às vezes eu tô triste aqui. E vocês falam mensagens que eu tô ajudando vocês. Que as minhas palavras ajudaram vocês. E tudo. Gente, vocês não sabem o quanto eu me vitalizo com aquilo. Sabe? Eu renovo as minhas forças. Eu digo, opa. Cai. Carla, cai em si. Fica triste não. Bola pra frente. Tem coisas que acontecem porque precisa acontecer. Nem todo dia a gente tá bem. E tudo bem por isso. 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 A CIDADE NO BRASIL